Você quer comprar um carro? Ouça o que eu vou lhe dizer A Campovel Veículos tem um carro pra você Pra você mesmo, aqui nesse pátio maravilhoso da Campovel, bem pertinho da Padaria Real Olha, um pátio recheado de ofertas pra toda a família, hein? Carros top de linha, multimarcas, seminovos, com muita qualidade Pra todos os gostos e todos os bolsos E você confere agora as ofertas da semana E olha gente, pra começar tem um Chevrolet Corsa Hatchback Max Carro maravilhoso, hein? 1.0, carro é fantástico, vários opcionais 2006 na cor prata metálico, preço especial da Campovel nesse carro Só 18.900 reais Agora tem qualidade Citroën pra você do compre-auto, hein? C3, GLX 1.4, carro é completinho, motor flex 2007, esse carro também tem promoção no preço, hein? 19.900 reais, um carro fácil pra dirigir pro dia a dia É show de bola Agora show de bola, essa outra máquina que também tá na sua tela Outro Citroën, esse é um C4 Lounge, tendência 2.0, completão, muito confortável Tecnologia, motor flex, detalhe Automático 2014 Carro cheirando zero quilômetro Aquele cheirinho gostoso de um carro novinho Por 61.900 reais Esse carro pode ser seu ainda esta semana Então perde tempo não Vai ligando pra Campovel 3202-6062 Não deixa pra depois Porque já tem outra qualidade Citroën na sua tela, hein? Esse é um C4 VTR 2.0 Um carro esportivo diferentão Pneus novinhos, um vermelho diferenciado num carro que é tudo de bom 2.0, ele é completo 2007 com qualidade por 26.900 Se eu disse só 26.900 reais Então, não perca tempo O seu sonho tá aqui na Campovel Acelera e venha Olha que Honda Civic já tá na sua tela LXS 1.8, automático, completo, motor flex Carro é 2007, mas aquele sonho daquele painel bacana Uma dirigibilidade fantástica Vem fazer um test drive Porque o preço é imbatível 37.900 reais Ah, quero lembrar você que no sábado e domingo Tem plantão aqui na Campovel No sábado com música ao vivo Pela manhã, na hora do almoço Sensacional, um ambiente familiar pra você realizar seu sonho E as ofertas continuam Mais um Honda pra você São várias unidades na loja, hein Esse é 2013, cinza metálico, completão É um Honda Civic LXS 1.8 flex também Carro maravilhoso Vem fazer um test drive, tenho certeza Você e sua família vão se apaixonar por essa máquina 56.900 é o preço aqui na Campovel Perto da padaria real E agora tem o Smart 4.2 1.0 O carro é completinho, tem a condicionada É 2012 Você que nunca andou e nunca entrou nesse carro Passa aqui na Campovel Bem pertinho da padaria real Venha se surpreender com essa máquina Por 41.900, esse Smart pode ser seu Ainda esta semana Também tem Toyota Muita qualidade Carro que tem custo-benefício, hein É um Corolla XI 2.0 flex Que já tá na sua tela Claro que ele é completão, automático Tudo de bom nesse carro Bancos em couro 2014 Cheirando o carro zero Preço também legal 69.900 reais Eu disse 69.900 E tem mais, hein? Olha que jet automático Completão Motor 2.5 Uma verdadeira nave na sua tela Prata metálico Espaçoso Confortável Comandos no volante O carro é sensacional Ele é 2.009 e custa 39.900 Pra fechar, dando aquele up na sua vida Acelere o sonho do seu carro novo Olha um up, move 1.0 Zerinho, zerinho É 2.015 Prata metálico Completinho Motor flex Qualidade Volkswagen Aqui na Campovel Por 35.900 Tá vendo só? Na Campovel O melhor negócio pra você Pede tempo não E acelera o seu sonho Campovel Aqui pertinho da Padaria Real Quer mais? Acesse o site Campovel.com.br E aí